E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem graças a Deus. Hoje vamos fazer uma cuca de banana. Uma cuca muito simples, fácil e rápida. Bora pra receita? Pra começar a nossa cuca, primeiro de tudo a gente faz a farofinha, tá? Aqui nessa vasilha eu tenho 3 quartos de xícara de açúcar. Eu vou adicionar 3 quartos de xícara também de farinha de trigo. Vou dar uma misturadinha. E para os amantes de canela, coloca uma colherinha de sobremesa de canela aqui, que vai ficar maravilhoso. Aí é só misturar bem. E agora a gente entra com duas colheres de sopa cheia de margarina ou manteiga, tá? Aqui você preferir gelada, tá bom? Tanto a margarina quanto a manteiga tem que estar bem geladinha. E aqui a gente entra com as mãos. Aqui é aquele negócio, são só amassadinhas assim, ó. Beliscadinha que a gente vai dar, tá? A gente não quer que isso aqui vire uma massa. A gente quer que fique uma farofinha mesmo. Ó, aqui tá bom a farofinha, tá vendo? Que tá bem uma farofinha mesmo, não tá uma massa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como fica uma farofinha, tá? Agora a gente reserva. Gente, antes de tudo, antes de fazer a farofinha, já pega a sua forma, já unta com margarina, um pouquinho de farinha, tá ok? Deixou pronto, já ligou o forno a 180 graus. Pra pré-aquecer o forno, eu já tenho seis bananas danicas picadinhas em rodelas, tá? Em torno de um centímetro, tá? Não pode ser muito grossa, mas também não pode ser muito fininha, porque senão ela vai afundar na massa e não vai ficar ali, né, no meinho. Seis bananas danicas. Aí você vê o tamanho da banana, porque tem banana danica que é miúda, tem umas que são maiores, tá? Um tanto que dê pra você colocar na massa por um todo. E agora, pra nossa massa, a gente vai adicionar aqui na tigela, uma xícara e meia de açúcar. Lembrando, gente, que toda medida que eu dou de xícara, eu uso a minha xícara de 240 ml, tá? Toda receita, pode ser 3 quartos, 1 quarto, o tanto que for. É sempre a xícara de 240 ml. E aqui nesse açúcar, eu vou adicionar duas colheres de margarina ou manteiga. Aqui eu vou dar uma misturadinha. Misturei, agora eu vou adicionar os ovos. São três ovos, tá? Vamos bater. Misturar bem esses ingredientes aqui. Gente, cuca é tudo de bom, né? E serve tanto pra um café da tarde, da manhã, como uma sobremesa. Você serve a cuca com uma bola de sorvete? Gente, é muito chique, né? Fica uma sobremesa dos deuses, né? É de comer rezando. Aqui a gente mistura bem, até dar uma clareadinha, né? Nesse ovo. Se você quiser bater na batedeira, pode também, tá? Agora aqui eu vou adicionar na farinha de trigo. Eu separei duas xícaras, tá? Aqui eu vou colocar uma. Vou misturar um pouco. E vou adicionar o leite. Aqui eu separei três quartos de xícara de leite. Eu vou colocar metade. E depois que eu colocar outra xícara de farinha, eu adiciono a outra metade do leite. E aqui no canal a gente tem cuca também. Já tem a receita de cuca de doce de leite. Que é maravilhosa também. Então, se você quiser uma outra opção de cuca, é só olhar na descrição do vídeo que vai estar lá a receitinha, tá? Ó, misturou bem. Vamos adicionar a outra xícara de farinha de trigo. E o restante do leite. Misturou bem. Não tem mais nenhum gruminho de farinha. A gente adiciona o fermento em pó, que é uma colher de sopa. Lembrando que a medidinha, a tampinha do fermento em pó, já é a medida exata de uma colher de sopa. Agora aqui é só misturar bem. E tá pronta a nossa massa. E vocês viram que ela não fica uma massa pesada, né? Você bate na mão de boa. Se você não tiver o foie, bate com um garfinho, com o que você preferir. Ó, tá pronta a nossa massa. Deixa eu só trocar por uma espátula agora. Que fica mais fácil pra gente pegar o que sobrou aqui no canto, né? Pra não ficar nada. Pra colocar na forma. Aqui a nossa forma já tá untada certinha. Vamos colocar a massa. Agora a gente espalha bem a massa. Pra ficar bem uniforme. E a forma é que você quiser, tá? Redonda, retangular, quadrada. Agora que espalhamos bem a massa, a gente vem colocando as bananas por cima. Uma do ladinho da outra, tá? Sem colocar uma sobre a outra, que senão fica muito pesada. E é onde vai afundar tudo. E é onde vai afundar tudo. Agora que a gente colocou toda a banana, a gente vem colocando a farofinha por cima. Tá? Só espalhando. E esses pedacinhos de margarina que fica, dá mais crocância ainda, tá? Que vai ficando uns pedacinhos a mais. Gente, é irresistível. Irresistível. Façam que vocês vão amar. E a gente vai levar ele pro forno por 40 minutos, tá? Nessa receita, fica meio difícil você fazer o teste do palitinho de dente. Pra ver se a massa tá assada. Porque a banana, ela vai umedecer o palito. Então você vai ficar na dúvida se tá bom ou se não tá. Então, é 40 minutos no forno, tá? Até essa farofinha ficar douradinha. Mas depois que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês o tom dessa farofinha. Agora a gente vai levar no forno por 40 minutos, que já está pré-aquecido a 180 graus. E já já eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. E esse é o resultado da nossa cuca de banana. Gente, olha como ela fica bem douradinha, douradinha, bem bonito. Tá? Ficou 45 minutos no forno. Até chegar nesse dourado. Agora vamos cortar pra ver essa cuca por dentro. Gente, olha isso daqui. Que perfeição. Olha a banana. Sequinho em cima, casquinha. Agora vamos pra parte mais difícil? Bora provar? Hum! Gente, ela fica perfeita. E essa partinha sequinha, crocante, que fica por cima, é tudo de bom. Pode fazer que você não vai se arrepender. E é o que eu já falei. Você pode servir ela só como um bolo mesmo. Ou como sobremesa com uma bola de sorvete, que você vai arrasar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixar aquele joinha aqui pra você, não custa nada, e pro canal faz toda a diferença. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo.